e fala pessoal tranquilo como é que vocês estão cai saru que cachote é esse então pessoal olha só esta é a nossa base só para vocês entenderem o que aconteceu a gente estava naquela pedra ali né com o ptero no último vídeo e essa aqui é a pedra do metal e a gente falou que ia fazer a base lá né problema é o seguinte pessoal raciocina aqui comigo se a gente viesse a base lá como que a gente ia pegar o metal aqui e levar ele lá né quer dizer acho que todos vocês aí sacaram isso não é só o cabeçudo aqui que não então o que eu fiz nós fizemos esse cachotão aqui tá eu queria ter construído a base bonitinho com vocês pessoal mostrar o processo todinho tá aí é uma base simples fiz um portãozão temos aqui uma coleção de dilofossauro que conforme aparecendo ia pegando uma coisa né e assim eu só na verdade eu já gravei um vídeo só que deu muito ruim pessoal muito ruim é o vídeo em que a gente construiu essa base só para vocês terem uma ideia do que aconteceu enquanto a gente construiu essa base eu morri um monte de vezes a primeira vez eu tava aqui construindo de boa ptero tava aqui do lado já tinha uns dois dilofossauro aí brotou um carnotauro aqui do nada matou me matou depois matou o ptero aí eu tive que buscar o raptor aí eu matei o carnotauro com o raptor aí eu peguei metal aí eu peguei madeira enfim aconteceu muita coisa morri várias vezes tentei pegar um baryonyx deu muito ruim enfim foi o vídeo dos desastres pessoal eu tentei salvar mais e ainda eu fiz uma coisa para ajudar no final microfone falhou então eu falei não a galera não vai querer vou ficar ruim vou ficar cansativo e assim essa base ela tá bem básico é que é só uma caixa né para a gente se esconder depois tipo depois depois a gente pode melhorar ela né fazer negócios bonito mas interessante eu fiz até um esquema aqui ó para a gente poder pegar os itens aqui na mesa e trocar com esse armário aqui né porque isso mas enfim mas é isso ó tadinha a cela do piteiro aqui deu uma dó cara mas enfim o que interessa para a gente aqui hoje tá ó metal tá conseguimos queimar bastante metal 106 tá eu tava até com a roupa melhor apesar que essa roupa ficou bonitona fala a verdade mas a gente vai passar para metal talvez eu já não tenho mais problema com peso então eu vou fazer aí pelo menos esses dois de metal para a gente progredir né porque não dá para ficar com roupa de couro a vida inteira e qual que é a proposta do vídeo de hoje pessoal aí perdão ó você é louco que parece um cavaleiro agora hoje a gente vai tentar pegar um Argentavis sim eu sei que não é nem um pouco fácil pegar Argentavis com Raptor mas do jeito que esse Raptor tá forte matou um Carnotauro ele nem é tão alto eu acho que a gente não vai ter maiores problemas e eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal uma trap super simples né vamos ver se ela presta né mas antes que que eu vou fazer acho que eu vou pôr um pouco de metal para queimar vai até pegar minha roupa aqui e eu já venho tá galera a propósito eu não mostrei para vocês essa rampa né ó tá nossa base aqui né o cachotão a gente sobe essa rampa ó e aí a gente chega aqui no metal e a gente pega o metal e dá uma descascada nele até não ficar pesado né aí e a gente leva lá não é a coisa mais super águia do mundo mas ajudou bastante e eu fui fazendo isso né fazendo isso para lá e para cá para lá e para cá e a gente conseguiu queimar bastante já mas eu vou ui vou cair na água aqui eu já vou botar mais para torrar e aí a gente vai fazer o que eu tenho que pegar aqui umas carne podre que eu separei né podia pegar um parasauro né né é eu podia fazer isso fazer um para pegar um parasauro e para fazer narcótico embora já tem aqui algumas deixa eu ver algumas narco berg eu não acho que vai tantas é verdade vou fazer aqui um pilão eu acho que é só coisa e coro beleza será que eu tenho mesa mesa fica bonitinho né mas onde que eu vou pôr uma mesa um cheiro de alface que tava aqui perto rapaz tô mexendo com alface aqui perto pessoal vamos lá ó acho que aqui dá que desgrama em o lugar que eu quero que eu pôr lá aqui fora tá bom beleza desse jeito mesmo é assim mesmo começo é tudo um capricho né joga esse cor aí também tá fazendo nove é vamos pegar um parasauro vamos pegar um parasauro a gente pega bastante frutinha e a gente já volta beleza agora eu tô full iron que aquilo teresão aquele bicho chato ó esses bichos não não estavam aqui galera nenhum deles tá vendo como é que é chato eu não sei bem que os desenvolvedores falaram para não jogar no rosto solo mas não tem problema a gente vai dar um jeito ah então galera achei um rex por aqui por aqui não é uma outra montanha aqui perto eu tava tirando uma foto com o piteiro para a gente fazer a última thumbnail do outro vídeo e achei um rex grandão galera a gente consegue pegar ele depois o bicho brabo olá um iguanodonte será que serve a ver que nível ele é esse aqui nível cara nível 100 é bom na cabeça para ele quer ir rapidinho tomara que ele dorme rápido também o raptor tinha fruta no inventário será que ele ainda tem rapaz ele vai partir para cima ele quer correr já ah tá é um hoje eu quero carnotar eu tô traumatizado ah capotou achei que ia morrer mas perdeu um monte de life já hein olha que lance beleza vamos lá então e aí e aí galera olha aí nosso iguanodonte é um macho ó gelofossauro eu não sei o que é enfim estamos aí colocar a selinha nele hum ele não é nível fraco hein ó você pega pega bastante frutinha ó pega bastante hein vai cober que é bom nada né bom enfim pelo menos vai ser melhor do que pegar com a mão e vamos acumular uma quantidade aqui para gente poder fazer narcótico galera se liga o que que a gente achou aqui mano olha isso que doideira isso meio que uma colmeia meio que uma pedra um ovo isso aqui que que é isso qual é a ferramenta para coletar o recurso só uma machadinha a mel de abelha gigante o caramba uma pedra de mel fala sério tá bom tá bom né tá ruim não vamos lá que da hora bicho e não sai abelha cês viram putz mas vai estragar hum 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 que vacina ah mas tá bom mas a hora que que a gente achar um desses aqui de novo a gente já sabe o que é beleza galera então trouxemos um iguanão aqui para pegar frutinha agora nós vamos nele aqui ó deixa eu já ver inclusive o quanto que você tem de é bastantinho e a gente já faz alguns porque a gente vai precisar de muito narcótico tá bom mas mais pelas flecha né do que pelo comer esse mel vai estragar meu tá bom lá é rendeu um bocado e vamos ter que esperar 27 será que derruba um argentavis cara não sei querer um argentavis nível alto ó e vamos pegar mais né pegar mais vai a nossa iguana pugilista ó mete a mão não tem dó não e e pessoal acho que apareceu um carna lá em cima eu vou pegar ele e isso não vai dar problema vamos lá agora contigo e vai ser uns que parece tem bicho ó lá será que ele veio muito alto e é vamos lá e a gente vai tentar capturar né olha a cor desse bicho loucura e não tá precisando nem costas e é 55 e é adeus mas vocês estão vendo eu tinha feito a limpa aqui galera tinha feito a limpa e mesmo assim veio aparecer mano mas que carnotauro ficou bizarro galera vocês viram a cor dele não tá tendo mais evento vai saber o que que é né eu acho que já tem já vai dar a quantidade necessária eu vou esperar terminar de fabricar aqui e aí a gente já vai procurar um mas eu sinceramente eu queria cristal para fazer a da noite eu vou te falar um negócio agora fazer a cela do argentavis que é polêmica em precisamos de 150 queratina ou a gente vai ter que procurar por aí vai ter que ser corraptor mas vamos que vamos a gente se vira lá enquanto a gente doma o bichão e a gente consegue fazer o coletar o material para fazer a cela dele beleza pessoal vou levar os 10 narcóticos para que a gente precisa né e agora é só procurar né galera os argentavis estavam para lá a gente vai rodar um pouco aqui a hora que a gente achar um nós vamos montar uma trap bem louca e vamos chamar ele para dentro pegar o argentavis na trap não é tão difícil ai que isso quem que é é minha oxi a minha armadura de kitina aqui rapaz eu vou pegar olha só mano humm frutinha que mais as skin de boné as skin de boné é nada muito útil a flecha a flecha é útil to me carniçando aqui né na usa aí tá é deixa o resto aí as flechas aqui ó caramba uma besta um machado vou levar essas coisas de volta levar porque aqui eu não vou precisar né ui tá pesado galera agora que eu vi tem metal pra caramba queimando aqui beleza vou ter que dar até uma reparada na minha besta para não deixar na mão né vamos lá então galera vamos procurar aqui a hora que a gente achar a gente já já volta caramba amei ah um loot vamos ver o que que tem lá ó os moscas aí ó os moscas vou pegar eles daqui a pouco vou pegar esses é esses pontos e esses mosquitos vou precisar de quitina Ok Beleza Porque assim Eu farmo muito mais Ó Caraca Tanto Argentavis Onde que eu vi um Argentavis Estava até voando atrás de mim A gente tem que olhar em volta Quando a gente achar Porque tem muito bicho aí Ah galera Olha só Morreu O nosso Ficou pelo caminho O nosso Parasarotec É Formar ele aqui Porque Metal né cara Mas infelizmente Ele não resistiu O Carnotauro maldito aqui pegou ele Epa pera lá O Carnotauro pegou ele né Então ele tá por aqui Aqui é onde fica a vilinha né Próximo da vilinha Tinha os Argentavis Ah Tigre Será que eu consigo subir nele Vamos ver Vamos ver que é mais forte Vamos ver que é mais forte Toma Agora vocês estavam me matando Aquele dia né Seu maldito Vocês vão pelas costas Não são covarde Tô acabando Tô acabando Tô acabando Tô acabando Tô acabando Morreu Já foi Com uma carnívia Aqui Vamos subir aqui então Ah Farme de queratina Ó Ele tá dando Knockback E tão forte os bichos Olha Tá louco Tá aguentando Uma pancada bruta Aqui Então Vamos ver até onde eu consigo dar ré E aí Tá precisando de queratina Quitina Então Olha Quarenta e seis E Vamos ver aqui Quanto que nós já temos Né Você Mais peso Por que que eu tô tão pesado Olha essa flecha fora Cento e vinte e sete São cento e cinquenta Né Já tem quase Caramba Que beleza Pega isso aí pra nós Beleza Tá mais levinho Show Então a queratina Já Praticamente Já conseguimos Galera Só faltam Argentavis Cadê Ó Mais um Tem uma cadência Muito alta Né O raptor Olha Célula Não tem comparação Moreu Pra todo lugar Que você olha Tem as Mingalhas de pão Ali Ali é pra onde a gente Deu o spawn Né Ó Onde a gente Nasceu É Mas o que interessa Pra gente aqui É o Argentavis Né mano Cadê o Argentavis Eu vou esse pra cá Tem É Eu sei que eles são Pra lá Mas eu vou continuar Seguindo aqui Não é um lugar só Que tem deles Não Encontrar mais uns Tigres Aqui Olha lá Tigre Tem Tem de tudo Tá vendo Tô falando Tô falando Tô ouvindo Não Mas como tem Praga pra cá Mano Eu preciso daquele escorpião Também Puxa vida Vamos lá Então Seguinte Pra cá Galera Ó Vamos pegar um canto Pra cá No alto Tinha os Argentavis Então vamos tentar Seguir O caminho deles Aqui É Pra onde eu tô Eu não sei Mas eu sei Que eu tô subindo Ó Deu certo Legal Bem louco Ó Caramba Já veio parar Que da hora Tipo É andável Essas montanhonas Aqui Né Ó Escalável Mamute E aqui é gelada Ui Porcão Ixi Que que eu vim fazer Aqui Meu Ali Mas tá brigando Com Com o que? Com os Deldon É Não sabe que tem Então Galera O que que a gente faz? Será que eles mataram os porros? Que dependendo do resultado da briga lá A gente consegue Catar eles cá Né O Deldon Não é tão fraco Vamos ver Vamos separar Aquele lá De repente Ele já tá Todo quebrado Aí ele cura Tá certo Então Não Meu filho Valente, né, mano? Tentando tudo que é peste Com esse raptor aqui Rapaz, ele gostou de dar um coi Isso aqui eu ia te falar, hein Morreu Consegui Eu acho que eles vão pegar ele O que a gente faz, então? Vamos preparar a trap? Vamos preparar lá em cima Já que eles estão vindo aqui pra baixo Ah, um anquilosauro Show de bola E aqui a gente faz assim E a gente pega mais coisa aqui Teto Tem que ser escotilha Deixa eu liberar aqui Escotilha Porque senão eu não sei se ele consegue enfiar a cabeça Vamos ver? Precisa de madeira Só tomar ar aqui Beleza Beleza A gente vem aqui Pega esses três aqui Um aqui Um aqui Aí nós pegamos esses batentes Ó Coloca aqui Um, dois Um, dois A gente pega essas escotilhas Aqui Coloca aqui Coloca aqui Por fora Por fora, tá? E vocês verificam o seguinte Ó A da esquerda Ela abre nesse eixo aqui Um pouco mais pra trás Você abre ela primeiro E depois você abre essa daqui Que tá mais pra frente Aí ele vai ficar preso entre as duas portas Tá? Mas sempre Primeiro é essa Vem lá fora Ele vai começar a atacar a trepa E você vai ter tempo tranquilo Né? Vamos dar uma olhada então aqui Se a gente acha O Ares Gentaves Sui Demoramos tanto que ele sumiu Vamos ver Acho que ele desceu Ó lá Dois Ares Gentaves Não sei Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou lá a pé Porque Toda demais pra ele Seguinte, cara Tu fica aí Tá? Seja um bom menino E vê se não faz bagunça E assim, galera A Caçar Gentaves É tranquilo Ó Não precisa nem soltar flecha nele Na verdade, ó Se você chegar perto Você consegue correr dele Ó Viu? Pronto Ele é lerdo Entendeu? Ó É lerdo pra caramba Se você tomar cuidado Correr demais Ele larga a mão do C Deslaga Ó Vai correndo e vai olhando Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vai cá Subindo Tamo chegando Tamo chegando Aí tu vem, ó Vê se ele entra Ó Ó Ó Ó Entrou A gente vai atacar Aí Vamos atacar Aí você abre a porta Abriu Não Ó Ó Ó Ó O idiota que tá fazendo Não tinha que ser uma Unta mesmo, né Cara A gente precisa dele Você não pode atacar ele Tá doida? Passivo Fica quieto Droga Seu jumentinho Ah Vou abrir pra cá Que vai dar certo também Eu nem vi que negócio que é Se você acertar na cabeça Esse daqui Ele é especialmente Vulnerável A ataques na cabeça Então Pode ser interessante Mas se não acertar na cabeça Não tem problema também Ele quer sair Ui No coquinho Não Não Vai Dormi Tô tentando dar os 5 segundos Pra ele não Não Perder muito life Opa Será que é bom? Ah Galera 140 Ah Mano Pode parar Não acredito Tá vindo Os vinho bom Cara Mano 140 Podia pegar umas prime Não Ele ficava mais forte Mano É muito fácil Pegar jantar Se você tem a trap certa Essa daqui Especialmente Eu gosto bastante Não é a única Tem outras traps Muito boas também Só que essa daqui Eu acho que é mais fácil De pegar ele Mas eu tava tentando Derrubar um bicho Eu não lembro se era um piteiro O que que era Eu tava jogando flecha comum Neles Esse aqui eu já verifiquei É na flecha sedativa mesmo Pode ficar tranquilo Ó lá Tá fugindo Sinal que Vai cair E dá um tempinho Entre as flechas Né Pra não Não dar muito dano Pra aproveitar melhor Também o torpor Ah tá quase caindo Vamos moleque Dorme Você tá quase morrendo Eu acho que ele já tinha Pegado as brigas Antes Ó lá É A besta Galera Tem uma chance muito grande De matar o Jimmy Dependendo qual for Olha como é que ele já tá Todo lascado Tem que esperar um tempo Aqui pra É Ai ai Será que a gente vai matar o bicho Fala sério Vamos Dorme Ixi Caramba Sei não Ah capotou Tá louco É meu Acabamos com o life dele Vamos lá Então Vamos lá então Marcar ele no mapa Aqui galera Vamos dar uma comidinha pra ele Assim que ele tiver domado A gente volta Enquanto isso a gente vai tentando Fazer a Sela dele aí Né Ó Caramba Quase morreu Quase morreu Vamos lá Júnior Agora Tá com a gente Beleza Pessoal Já fabricamos aqui A nossa cela E Acabamos de enfrentar Um Orgentavis E Conseguimos uma Prime Meatzinha Aqui Vamos ver se a gente Adianta um pouco O processo E assim Tá Quase lá hein galera Ó Terminando aqui Que a gente já faz A gente já pega aqui o O louco Descascou asa ali A gente já pega ele aqui No colo né E sai voando E aí eu vou te contar O negócio hein Aí vai ser top Vou deixar aqui No inventário dele mesmo Porque daí fica mais leve Ah Olha só galera Daqui vocês não vão conseguir ver Porque As minhas configurações gráficas Não são a melhor do mundo Mas lá na frente Tem aquele portão Que a gente tinha comentado No outro vídeo né O que será que tem pra lá hein galera Meu Eu acho que antes da gente Acabar esse vídeo A gente podia só pousar Lá na frente Pra dar uma olhada O que vocês acham E a gente explorava No próximo episódio Cara Eu tô achando Que tem muita coisa da hora Lá dentro Ou muitos bichos furiosos né Morcego Por exemplo O que vocês acham Acho que é uma boa hein A nossa casa fica pra lá ó Então a gente já vai voando E já dá uma explorada por lá né Olha o Baryonyx ali Vamos vendo Vamos terminar de domar ele aqui E a gente já vai pra lá Aí galera Finalmente domamos Tá tentando me seguir ó lá Não cara Vamos fazer o seguinte Vem cá Abre a porta Ah garoto Agora sim galera Agora sim Agora vai dar bom Ó Full Iron Agentar a visão na veia Ó Desenrosca aí filho Aí Ah galera Agora a coisa vai ficar diferente Ó Como eu vou pra casa Eita Nível 140 Galera Não Pode parar Pode parar Deu muito bom Sinceramente Ó Pois é Uma pena Nós perdemos lá O nosso piteirinho Né galera Mas pelo menos Agora a gente tem Esse agentave stop Eu não achei Que ele fosse ser nível alto Do jeito que as coisas não daram O dano ruim pra mim No último vídeo Mas olha galera Show de bola E ó Estamos se aproximando Daquele portãozão lá né Nossa Seguinte Vamos dar uma espiada lá E a gente já finaliza ali Ó Isso é louco Vamos levar Vamos levar o raptor Pra casa aqui Então é o seguinte galera Ó Aqui Vamos ver se tem bicho Caramba Olha pra isso Ai meu deus Um dodô Mas se ele tá carregando Dodô Pega Pega no colinho Vamos ver se ele pega no bico Porque ele pega no bico também né Pegou no bico Lanchinho Caraca Olha isso Ah mano A vontade de entrar É grande É muito grande Olha pra isso Eu acho que eu já vi No vídeo da Polly Ela explorando Essa caverna Mas eu vi por cima Galera Bom Moçada Seguinte Deixa Deixa Olha Ficou de noite lá fora Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Vamos Vamos finalizar Vamos fechar Com chave de ouro aqui Então é o seguinte galera Vocês estão vendo lá pra dentro né Eu não sei o que tem lá dentro Eu sei mais ou menos Não vou mentir pra vocês Mas Galera Se vocês gostaram desse vídeo Eu sei que não teve muita coisa Mas olha aí Conseguimos esse bichão top Ele fez toda a diferença pra gente E eu acredito que a gente consegue Entrar aí dentro Explorar e ver o que tem dentro Então galera Não se esquece de dar o seu joinha De compartilhar esse vídeo De se inscrever no canal Se você não é inscrito Porque no próximo episódio A gente vai invadir essa caverna E vai ver o que tem dentro Mano Muito da hora Olha pra isso Fala sério Mas esse mapa Não para de impressionar Sinceramente Valeu muito a pena Sinceramente Porque no último A minha última tentativa Galera Eu até peço desculpa Pra vocês Não ter postado o vídeo Mas deu muito ruim Eu morri um monte de vezes E brotava bicho do nada Então vamos ver se daqui pra frente As coisas começam a ficar mais hora Beleza? Sem mais galera Um forte abraço E até a próxima